Música Nosso voo era às 10 agora A gente tá desde 8h50 tomando um cafezinho com croissant E achando que o portão tava do lado e claro que não, né? A gente teve que desembarcar e agora correr Que a gente tá quase perdendo o voo de Viena pra variar Né, espertão? Olha o espertão ali atrás, ó Aí, espertão Tá pertinho o portão, né, espertão? Música 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 Olha as pessoas olhando os loucos do brasileiro Música Começou bem o voo, né, amor? Música Música Olha, que maravilha! Muito quente? Música 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 Soninho, amor Quantos filmes você assistiu no avião? Um, quatro e um terço E agora você tá como? Agora eu tô dentro do ônibus Mó disposição, né? Amor, tô na cara Nossa, a gente tá horas nesse ônibus A gente tá há 40 minutos no ônibus pra pegar o gate O nosso gate Isso que você sabe nem se é o gate certo Música Arrasado O Maurinho sabia que ia dar certo, né, Amor? Sempre Nunca perdi um voo e 20 anos de profissão Nunca? Nunca Que isso, hein? Acabamos de chegar na Áustria Exaustos Cansados Horas e horas e horas De voo E aí a hora que a gente veio pegar aqui as malas O que que aconteceu? Bruno se deu conta De que esqueceu a mochila dentro do avião E eu tô aqui, ó Com a minha bolsa Minhas malinhas Maurinho também, ó Com a malinha dele Mochila E Bruno o quê? Deixou a dele dentro do avião Tem um problema, né? Toda viagem ele esquece alguma coisa Pois é Aqui é o seguinte Você esqueceu Eles têm Como perdido E aí você tem que esperar um dia Pra conseguir pegar a sua mala Que tá ali, ó A 300 metros Dentro da aeronave E aí O que que ele falou? O quê? Eu vou correndo lá pegar Vou pegar de qualquer maneira Só que ele não sabe Nem o portão Que a gente desceu Nem aonde é E não fala alemão Não fala alemão Não fala inglês E a gente tá aqui esperando Pra ver o que que vai dar Esta merda Você encontrou o portão, pelo menos? Já tinha fechado Já E aí? A mulher falou o quê? Não O que que a mulher falou pra você, né? Falou pra mim nessa foto Lá sem found Ixi, só amanhã É, a mulher lá falou que só amanhã Por que só amanhã? Por que ela tá ligando? Porque a equipe que faz a limpeza do avião Que perde e que leva pra lá, entendeu? Provavelmente hoje vai ser difícil Mas por que? Vai ser difícil um bocado de manhã Porque ela falou que vai ser difícil A gente pode ir lá Pra ver Vamos lá Mas o que que tinha dentro? Não, meu cartão, dinheiro Oi? Amor, carteira, né? A carteira? Fudeu Para de filmar essa porra Repara Tô irritado Maurinho se fudeu nessa Agora vai ter que pagar tudo mesmo pra gente Meu cartão não tem limite Chega Tudo é golpe, eu acho, sabia? Acho que tudo é golpe É, eu acho que é mentira Porque ele botou dentro da mala Vamos? Então, respira Tem água aí? Tá passando mal mesmo, amor? Respira Eu não dormi Calma aí, eu pegue a água Acabamos de chegar Em Viena Viemos num restaurante Super tradicional daqui, ó Plachuta Bruno tá tomando cervejinha Tá boa essa cervejinha, amor? Quentinha Não tá quente mesmo? Super agradável Deixa eu ver Não tá quente Quase morna, né? Quente não tá, tá morna Não, é temperatura Bem como o brasileiro gosta de beber Beijo O fuso horário aqui Tem diferença de cinco horas A gente foi Dá só uma dormidinha Porque o Bruno não dormiu Dormiu zero no voo, né, amor? A gente acordou o quê? Dez horas da noite Claro que a gente não vai ter Restaurante pra ir Porque aqui É a Áustria Vai ter restaurante 24 horas Claro que a gente perdeu A tarde, né? Porque a gente foi dormir Às quatro da tarde A gente perdeu o final de tarde E o Bruno continua Sem querer acordar Eu falei Liga lá pra baixo Pra juntar as camas Mas não Assim dá A gente dorme juntinho A gente dorme juntinho Hein? E agora? Ai, meu cox Tem o quê? Cox? É cox? É chique? Ai, amor Mentira da gente Tá fora do Brasil é cox Eu consigo Cox, amor Cox No Brasil é cox Cuidado que eu tô Ai, tá lento São quase 11 horas da noite E tem esse prédio maravilhoso E tem uma galera aqui tomando sorvete, bebendo uma cerveja Caraca, olha o tamanho desta loja da Svarovs que é aqui em Viena Olha Olha o poder Gente Juro por Deus Eu tô assim, ó Quase chorando Olha aqui meus olhos Quase chorando Que eu tô no último ravioli Esse restaurante Esse restaurante Fala, amor Qual o nome do restaurante? Fabius Fabius Maravilhoso Bem aqui no centro De Viena De Viena Finalmente conseguimos chegar aqui no Palácio Belvedere É Belvedere, é Belvedere, né? Que fala, amor Belvedere É o Palácio Olha que lindo E tudo aqui é assim Cheio de palácio, de obras lindas, arquitetura Adorei E a Fathouse Também Gostou, amor? Gostei Fiquei muito impressionado Porque nunca tinha visto a Casa que Fala O que foi? Você já tinha visto a Casa que Fala? Nem gostou Porque arquiteto faz um Amor, sabe o que eu tô mais amando hoje? Ah, o meu humor O seu humor sarcástico Você tá com uma energia hoje Tá ruim minha energia? Gente, eu dei um Tá ruim minha energia? Eu dei um anti-alérgico pra ele Que a gente tá meio alérgico aqui na Áustria Amor, ele tá se arrastando hoje Sabe aquela energia de 220 dele? Hoje não existe Cara, mas eu gostei da Casa Ah, vou tomar uma cerveja quentinha agora Olha, olha os detalhes Não toca, Giovana Você tá bem louca Você acha que eu vou tocar, Bruno? Eu tô muito impressionado com essa rua Olha isso Olha isso, Bruno Eu não vou tocar Caramba, você acha que eu vou tocar no quadro? Nossa Caramba Cara, vou dar um movimento aqui, tá? Olhem isso, Bruno É muito impressionante Não, olhem as rendas ali em cima É muito impressionante Chocando Beethoven House Beethoven morou aqui E muitas das suas músicas foram compostas Compostas aqui, olha que graça Ele falou que o primeiro piso era onde o Beethoven morava Vamos lá Vamos No ano que vem vai virar um museu Olha que legal Nós gostamos do museu agora Está na Roica Casa Ah, lá? Sim É, cinco minutos daqui Ah, e a cinco minutos tem um museu Que a gente pode ir Legal Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Levando a baguncinha Ah, mas olha a sua mala Ué, são as duas Minha e sua, ué Ué? Olha que eu te queimou com o Babyliss, hein Ai Ai, meu ouvido, Bruno Puta que pariu Nunca fui num lugar Que tivesse tantos lugares Tão maravilhosos Como aqui em Viena Olha aqui Olha isso Isso daqui é uma porta É uma porta giratória Chocante Olha que lindo Olha que mostra isso aqui Estamos indo a pé Para a escola de cavalaria espanhola Onde a gente vai jantar Ó A gente entra no camarim Depois de um trabalho E vê o que? O glamour E os artistas, ó Muito glamour Meus pés estão moídos Sapato Bem pequeno, né? O salto 20 Os brincos já ranquei O cabelo já... Gente, duas horas e meia De mestre de cerimônias Em cima disso daqui Vocês acham que é fácil? Eu fiquei lá linda, né? Mas chega... Bruno tá ótimo Fala alguma coisa, Bruno Linda Dá uma olhada nessa flor Florescente Que parece pintura Será que eles pintaram? Ih, acho que tá pintada Gente Ai, que susto Foi você? Que susto, Pediota Ai, Bruno Caraca, Bruno Te amo Estamos indo De volta Pra casa Acabei de saber Que o voo tem internet Ou seja, eu perdi meu marido Ah, eu, né? Eu odeio quando tem internet no voo? Odeio Por quê? Eu vou lá no senso Ai, cara Porque eu acho que voo longo Assim, é tão bom pra conversar Pra gente ler Pra gente descansar de fato E quando tem internet A gente não descansa Uma solzão, né, amor? Tá de óculos? Você só usa óculos quando tá sol Por exemplo, são seis da manhã Amor, são meio-dia Mas no Brasil, coração Eu sou brasileiro, pô Te amo Tchau, gente Agora eu vou chapar Bruno vai ficar na internet Maurinho vai fazer o quê, Maurinho? Trabalhar Trabalhar Na internet também Então é isso Beijo, beijo